Olá, hoje vamos falar sobre competência tributária, que é o poder de criar e modificar atributos através de lei. Esse poder é conferido pela Constituição Federal de 1988 aos entes da federação, que são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, competência tributária é matéria necessariamente prevista na Constituição, que também estabelece quais tributos cada ente pode criar e o que não pode ser tributado. Por exemplo, não podem ser criados impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços dos templos e igrejas e dos sindicatos dos trabalhadores. A Constituição Federal estabelece ainda que a União pode tributar a renda, instituir contribuições para financiar a saúde e a educação, que os estados podem criar o IPVA e os municípios o IPTU. Por isso, nós temos tributos federais, estaduais e municipais, criados pelos respectivos entes da federação, através de leis que são aprovadas pelas casas legislativas e, portanto, pelos representantes do povo. Até o próximo vídeo.